Anime agora, hein, já com imagens de bermuda, vindo do G para ali pra baixo, caindo mais para sul, muita gente em Zegame já dropou, Laude também agora, basicamente mantém chip, padrão deles, né? É, e olhando ali, o pessoal vai pra mesma cidade, né, é bom que tá vazio ali, a confusão tá indo pro outro lado, então a gente já começa feliz ali. E o lado bom pra Laude é que não só eles têm a cal fixa em chip ad, mas nenhuma outra equipe tinha, que se classificou, tinha essa cal fixa. Então eles têm essa tranquilidade que se todo mundo continuar no que já estava utilizando durante a fase de grupos, eles continuam tranquilos pra esse primeiro loot. Bastante gente interessada em manter o domínio de pique, W7M, Red, e a B8 um pouco mais abaixo, né, tentando manter ali o posicionamento, né, filho da W7M. Já pega o domínio da casa, tem aquela... eu particularmente... é o que tem, né, na realidade, o loot inicial, aquele momento começa a aplicar pra cima de uma danza. No retorno ainda, né, filho, só pegando informação, começar a aplicar o máximo de dano, né, mas é aquela questão. O Lucas, no misério e o topete, ainda não encontraram nada, Ana. Exatamente, acabaram de cair, ainda estão fazendo esse loot inicial, mas já estão colocando pressão em cima da equipe adversária. Querem já mostrar que estão com o domínio de espaço, que era inclusive a segunda coisa que eu ia comentar antes da gente iniciar a queda. Então, a adaptação durante o jogo e também o domínio de espaço. Inclusive, as equipes mais bem pontuadas durante a fase de grupos, a maioria são equipes que se manteram no meio da safe. Então, o domínio desse espaço e você esperar as outras equipes precisarem se movimentar pra chegar nessa safe, enquanto você já tá preparado e esperando por eles, realmente pode fazer a diferença nessa final. No misério agora avança, faz o domínio para a escola. É um local bem disputado, né, Play? Sim, muita gente caiu ali em pique, reparem que o pessoal caiu, três squads, eles já viram que tinha confusão, cada um foi pra um canto, porque trocaram no começo, assim, da final da Proliga é complicado, então o pessoal foi se separando. Inclusive, uma das equipes que caiu no meio dessa confusão é a equipe da Red Canis, Caluga. E eu acho, inclusive, que eles têm que se acostumar com isso, porque aqui em Bermuda já começou assim, em Purgatório eles têm queda fixa aí em Brasília, e em Brasília não são só eles que caem lá. Mas é aquela questão também, né, isso que o Bruno falou, é uma verdade, forçar lutas iniciais não é tão interessante do ponto de vista estratégico, mas também é um esquema tático, ué, vamos estourar logo alguém, é uma tática arriscada. Mas se você achou esse cara ali, achou alguma arma boa, vale a pena, vai pra cima, mas o pessoal tava ruim, ele de SS, sem lute. Sim, e sem falar na questão psicológica também, né, e isso é uma coisa muito importante, o Felp fala muito isso, o quesito psicológico é fundamental para um bom torneio. É aquela história, você tá num cover, tu botou o roxinho no sol aqui, Bruno, não, tomou um capa, pô, peraí, galera tá afiada, vou pensar duas vezes, então, tem que se tomar cuidado, tudo importa, toda vírgula é importante em final presencial, a energia da galera é realmente incrível e tá ele aí na tela, FLQP ou FL da Easy Game, vamos acompanhando porque não estão sozinhos, Aninha. Exatamente, estão na verdade se aproximando de uma outra equipe que já estava nessa região de Cape Town e uma coisa interessante que você tava falando, né, da questão psicológica, não é à toa que a gente fala da torcida, ali o Murilo e o Fora estavam falando da torcida pesar a favor ou contra as equipes, tanto a torcida estando a favor da sua equipe, querendo levantar e aí você acabar sentindo a pressão, ou contra a sua equipe você acabar também sentindo a pressão porque você acaba sendo a zebra. Vamos ver agora, a Easy Game continua ali rodando essa casa e vão pra cima. Eles já fizeram a leitura, pro game contra a Easy, vamos acompanhando. Ih, falei, vão pra cima, vão nada. É, parece que não é... Eu me empolguei. As duas equipes sabiam. Eu quero ver a primeira luta acontecendo. As duas equipes sabiam, uma equipe conseguiu fazer a leitura muito bem da outra e foi exatamente o que o Leirat falou. Hum, galera não quer arriscar, vamos sentir primeiro nessa primeira queda e depois a gente assume uma postura um pouco mais agressiva, não é não? Com certeza, o pessoal viu que tinha gente ali na casa, já foi rodeando ali pela negativa. Eu tô ansioso pra ver a última safe aqui da Pro League, como que vai ser, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente viva e a trocação vai ser muito intensa. Inclusive, a gente tava falando do RNG, da questão da safe, que às vezes ela trola. Eu, particularmente, quando eu estou assistindo, então, quando eu tô jogando, eu gosto quando a safe trola. Porque eu acho que traz um gostinho a mais ali, traz um tempero a todo jogo que, pra mim, se destaca. Até porque as equipes que gostam de ficar no centro, que normalmente já caem mais no centro do mapa, tem que se adaptar. E as equipes que acabam ficando nas extremidades, consequentemente, também. Inclusive, uma das equipes que gosta bastante de jogar nas extremidades é a God. Trocaram a sua queda, estavam caindo em centosa até então, pelo menos a maioria das quedas. Aqui, fizeram essa caminhada, basicamente, depois do avião mais pra oeste, de bermuda. E agora já estão dentro da safe e esperando a treta rolar. E a marcação da primeira safe já apareceu ali na tela, fechou o paraclock, essa primeira. Uma safe muito boa para o Corinthians, bem, muito bem posicionada também. O Laude já fez uma leitura incrível, liderado pelo Charmin. Olha lá, tem muita gente de carro nessa partida. E a Laude também tá de carro. Então, eles começaram lá em cima e já estão se posicionando no centro da safe. Aquilo que a gente falou anteriormente, eles tiveram um lute bem tranquilo. E agora utilizam o carro mais uma vez pra se posicionar e dominar o espaço, esperando as outras equipes chegarem. E é aquilo que eu falei, Laude e carro, uma nova história de amor. Uma nova história de amor, né? Na sessão da tarde, todo mundo acompanha, né? Olha lá, olha lá. Aplicada por cima, agora o Bida, vamos acompanhando. O Gert também subiu, um capa ali no Braddock. Complicou pra ele, Gert faz o retorno. Mais um. O Will ignorou, saiu correndo dali. É a duela da Laude contra a Pain. Vamos ver no que leva a melhor o Vires. Agora caiu, foi eliminado. Continua o Braddock, muito machucado. O Will também vai tentar rodar esse kit médico. Sharin pega o domínio do Murinho no final. Gert lá por cima caiu. A leitura da Ryze foi muito boa e chega no momento. O Will ainda muito machucado. Centro e três no capa. Laude, o Aipa. E na sequência é o Aipada pela Ryze. Mais duelos. E se que ele agora conta pro Ligue, 170 Elden. Que homem maravilhoso, Brasil. É pro Ligue. Eu falei, eu tava esperando essa primeira luta acontecer. E ela já acabou com a esperança de duas grandes equipes logo de cara nessa primeira queda. Estávamos falando da movimentação deles com o carro. Acabaram indo pra mesma localização. E aí tiveram que se enfrentar. E que leitura de jogo da Ryze que soube perceber que tava rolando trocação. E chegou pegando eliminações e garantindo já o Squad Wipe. E aí, foi? Rapaziada, eu fiquei triste, viu? Ficou, né? Mas eu acho que, tipo, eu vi a trocação ali, Pem versus Laude. Se eu não me engano, pelo que percebeu a câmera ali, foi uma das melhores trocações que eu vi até agora. Porque durou muito tempo, todo mundo ruxando, atirando de perto. Durou muito tempo. No final, a Laude conseguiu ter dois jogadores ali vivo. Ele ia rilar com o Braddock que tava ali deitado, eu acho. A Ryze chegou completa, falou, o que que tá acontecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, limpou todo mundo. É aquela famosa sorte, né? Mas, nesse caso, leram bem o jogo e conseguiram pegar o pessoal da Laude desprevenido. Mais trocação rolando aí da God contra a NTZ. Com certeza. E só falando rapidamente ainda da Ryze, a Ryze é uma equipe que não tem medo dessas primeiras lutas. Fizeram isso, inclusive, durante a fase online, na super rodada. Sempre encontrando, logo no começo, uma grande equipe e já começando o da Laude. E não tá bem de lute agora. Porque pegaram lute de todo mundo ali. Exatamente. E vou te falar que a Laude jogou muito bem. Tomou a primeira eliminação, mas depois colocou o Gert, que é um jogador que tem se destacado e muito na equipe da Pan Gaming. Derrubou ele e aí conseguiu acabar. A galera de casa gostou dessa briga aí, com certeza. Emocionou aqui todo mundo. Martins agora da janela mandando bala. A próxima serve já foi marcada para a RIM. Ainda temos informações. Vasily, lá da janelinha, na tranquilidade total, uma belíssima máscara dele, com uma barba ali holográfica. Com certeza. Legal ver os jogadores jogando ali na câmera do lado, a velocidade da movimentação. Muito legal, cara. Me dá um pouco de tontura de ver ele jogando. Pera aí, gente. Devagar. Não entendi direito. Mas temos troca ali, Aninha. E aqui, vendo a equipe da God, uma coisa que a gente pode destacar é que o Vasily, ele foi um jogador que começou jogando de Olívia no primeiro dia. Então, ele fazia um trabalho mais de suporte, depois a God mudou um pouco de estratégia, então a gente pode ver que ele está usando Laura agora. Então, mudou. E assim como as outras equipes, inclusive, bastante equipes mudaram a estratégia durante toda a fase de grupos e, com certeza, aqui para essa final também. Inclusive, só falando disso, Soares já aparece utilizando o Joseph. É um bombardeado de crossbow ali, complicado, que o dano vem e nem sabe de onde que está vindo. E fica perturbando, né? É muito irritante, cara. Você sabe, consegue localizar o adversário quando você utiliza ela, é uma vantagem muito boa. Sim. Excepcional, no B0 da W7M, a Red posicionada próxima também, ele traz ali uma M1014 e, na sequência, parece ser uma SCAR. Metade da safe está na água já, imagina. Eu ia falar disso, eu ia falar exatamente da safe. A gente estava falando do RNG da safe e, olha só, a God, que tinha ficado na extremidade, agora está extremamente bem posicionada, dominando o espaço do começo ao fim ali. E agora tem que lidar com metade da safe de água. Muitas equipes vão ter que se adaptar logo de cara e é assim que eu gosto. B8, o Raposo faz o trabalho avançado, Raposo mais alguém que agora não dá para ver o nome, mas W7M na rotação e pro gaming também. Red faz o domínio da Tech Factory nesse momento, dentro da safe ainda um pouco mais tranquilo. De Monster Truck, ok, é um carro com uma defesa um pouco maior, mas tomar um carro para o Monster Truck é muito simples. E como jogou bem a W7M nessa trocação, que gelo insano. Não deu aquele pulinho, pareceu que ia para cima e falou, opa, não, eu vou colocar aqui essa cobertura e aí eu vou para cima de você a hora que eu quiser e não o contrário. W7M perdeu um dos seus jogadores, mas saiu ganhando muito, né, foi? As trocações aqui da Pro League estão no nível absurdo. Um segundo que você olha todo mundo vida vermelha no chão, então é incrível, cara, viu? É só capa, não tem muita conversinha, não. Só o capa interessa aí para a galera. E vamos acompanhando porque o Corinthians até agora não apareceu. Tem informação, a equipe corintiana, da próxima safe, da marcação. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento deles. W7M que perdeu, né, Firo, capitaliza 80 pontos até o presente momento, visto as quatro eliminações que a equipe conseguiu em cima da Red, né, Ana? Lembrando que a equipe corintiana, o Corinthians, o bando de loucos, foi uma equipe que se destacou pela quantidade de pontos que eles conseguiram em ranking. É a equipe, estatisticamente falando, mais consistente da Pro League neste momento. Das 12 equipes é a equipe que metade das quedas... não, metade não, desculpa. 11 das 12 quedas ficaram no top 6. Eles ficaram fora do top 6 apenas uma vez na nona colocação. Então, assim, uma equipe que está constantemente brigando pela sobrevivência e aí no final do jogo, quando a troca é necessária, eles vão para cima porque tem muita mecânica e aí consegue essas eliminações com bastante facilidade. Sim, eu vi, eu acompanhei muitas partidas, eles estão sempre bem posicionados, rotacionando bem, escolher na hora de trocar, vários casos que eles olham assim e falam, não, agora não. Mas chega no final, eles vão e boiar, conseguem eliminar todo mundo. Então, o pessoal joga muito bem, se eles ficarem se posicionando ali, eles não vão pegar muito aqui ou agora, mas quando fechar as próximas safes, com certeza eles vão se destacar ali. Sim, eles são uma equipe basicamente silencioso, mas mortal. Legal ver o Zika ali segurando o ponto com o pessoal da Iz ali, ó, tá no gás esperando fechar, vai encontrar com o pessoal da B8 ali, provavelmente. É, fica de olho, acompanha no detalhe, God bem no centro essa safe, fechou incrivelmente para a Ryze e NTZ, God que tem o high ground e o Corinthians muito posicionado no finalzinho também. A B8 vai ficar de boa, muito próxima da safe, não tem ninguém para dar esse combate, por isso que eles também podem vir trabalhando pela negativa. Agora, a B8 bem longe, na praia temos a Ryze, alguma coisa muito estranha pode acontecer, W7M já bem posicionada e Pro Gaming continua ali infecto, eles só trabalhando, ganhando tempo com os momentos finais da queda, né. E apesar da gente ter perdido a quantidade de água que tínhamos na safe anterior, agora tem mais terra do que tinha, né, pelo menos percentualmente falando, aqui a movimentação ainda é bastante tricky, você tem que prestar atenção em toda essa movimentação, como você vai chegar nessa safe, porque não dá para contornar aqui por fora porque tem muita água. Estão ruxando na God, na casa lá central, a posição deles era boa, mas eles vão ter que aguentar todo mundo querendo dominar aquela posição agora. Exatamente. Esse é o problema de você ter um bom posicionamento, domínio de espaço é o que eu disse, vai ser crucial nessa grande final. E W7M com menos um, né, pero não clica mais nessa primeira queda, não quer saber de brincadeira não, se demole, o capa sobe. Na câmera do topete, puxou a sua escara em mão, ela que é uma das minhas armas favoritas, eu só largo a escarinha por uma cafum, que aí também é brincadeira. E vou te falar que não é só a sua arma favorita, está sendo muito utilizada nesse meta, inclusive eu conversei com o GG e falei, GG, e aí, hein, continua a escarra muito forte? Ele falou sim, se você encontra a escarra, você pega. Ela é realmente excepcional, God mantém o posicionamento da escola ainda, W7M, quem entrar de qualquer jeito, está parecendo o Enem isso daí, né, God ali fechou o portão, um porteraço do Enem, ninguém sobe. O pessoal da God está com o crossbow, está com o lança, está com o grosa, escarra, parece que estão bem de lute naquela casa, para subir deve ter mina para tudo que é lado, é complicado. É, e o trabalho de minas é crucial nesse tipo de coisa, mas agora parece que vai ter trocação. Tomando da lateral, veio o lança, ele acabou caindo, o Peu, na telinha para o ruxadão, Dudu também caiu. Roy Poppins conseguiu pegar uma kill, derrubar o Raposo, lá pelo outro lado o Peu, meia-meia de vida ainda. Já estourou o Mocerfunk, mas já sabe do posicionamento da galera, Peu, mandando muita bala, busca o cover na casa. Sempre vai chegando no final, são nove equipes, Bruno derrubando o Loking, na sequência também cai o Raposo. Ficando difícil, olha o japa, como bem Raposo está no chão. Pro game, repensa um pouquinho no lobby agora, nona equipe eliminada. E mais uma vez a RiseXcry fazendo uma excelente leitura e eles estão com muita sorte, a trocação sempre acontece na frente deles. Ali o confronto entre B8 e mais uma equipe, a Rise lá de fora, pegando eliminações, mesmo continuando muito sempre. Peu acabou caindo ali, que eu vi no finalzinho, vamos de olho na Rise com o Solotov. Está aqui já a casinha na mão, rajando o gelo. Esse gás vai empurrar todo mundo para dentro da safe, ele adora. E aí ele está só ganhando tempo, né? Meu Deus, B8 caindo na oitava posição. De novo pelas mãos da Rise, de novo, eles continuam esperando as equipes adversários chegarem nele. Berna perdendo, ali também caindo, o Topete não está perdoando ninguém. O Xuxa agora no gás, difícil para ele, vai começar a tomar esse dano por segundo. Ele vai ter que sair, mas vai para onde? Vai viver de quê, bebê? Topete não está perdoando. O W7M que já estava nessa posição, continua mantendo. Passar Nica e Neném. Vem do Pet. O Lodge dentro da casa, dentro da escola ainda, para eu falar a verdade. Japhimito começa a tomar pela lateral, desce palmeando para pegar um cover. 20 vivos ainda, olha a confusão. Opa! Opa! Black Dragons caiu em algum lugar, na câmera aérea você acompanha. O W7M dentro do gás, na troca com a God. Luquimito acabou sendo eliminado nesse momento, levanta um gelo. Opa! Só o Nubisero está vivo. É o Rushadão da alegria agora. O Nubisero não está tão bem armado assim. Pelo menos não estou vendo, tem uma arma de rush. Na realidade, é só a Rushadão que consegue pegar a eliminação. O problema não é o Nubisero, o problema são as outras equipes no aberto. Com certeza, ali embaixo o Corinthians está bem posicionado, mas está fora da próxima safe. Vai ter que dar uma corredinha. Vou te dizer, a God jogou bem demais. E God no high ground. de W7M eliminada, Ninho. Exatamente. A God jogou bem demais, principalmente porque soube o momento de sair da casa. Conseguiu manter o seu squad completo. Ainda tem os quatro jogadores. Saiu, conseguiu, é, o Aipa, mais um squad e continua indo para cima. E é feito de afimento. Tem um high ground. A equipe da God muito bem posicionada. Ainda não está dentro da safe, propriamente dito, mas aproveitando o máximo do terreno elevado que pode. Aí o lança. Olha o Pixar como vem. Um general fixa tentou subir o capa, não encontrou ninguém, encontrou sim. Isso é um decídio fixa, excepcional. God volta para o love. A safe no finalzinho. Level acabou caindo nesse momento. Três equipes. E Zeded foi completamente eliminada, mantendo Corinthians, quem mais vive. E NTC nessa brincadeira. E a Ryze também chegando perto daquele momento que todos querem ver. Vamos de olho no fixa. Vem full level up, já foi levantado. Nobru também mandando demais. Ruxadão. Ryze mandando muito bem. Sagrada pode ser crucial. E NTC foi eliminada. Corinthians contra Ryze. Na câmera do Ruf. Lá vem cair o Nobru. Chapa também foi. Brasil. Punha. A gente vai dar uma olhadinha no King of the Match. Quem foi o melhor jogador dessa partida. E para vocês, realmente não tinha como não ser ele. Ruf é o melhor jogador da partida. 5 kills e 1.804 de dano que foi feito ali nessa partida. Realmente o jogador causou... Foi um jogador com mais dano e também com mais eliminações. Ruf da Ryze é o King of the Match dessa partida. E o que todo mundo quer ver é a tabela. Vamos dar uma olhadinha também na tabela. Para a gente ver como é que vai ficar essa classificação. Ryze claramente no topo com 480 pontos. Olha o timão aí, hein? Em segundo lugar com 320 pontos. Seguido de W7M com 220. E NTC com 190. Godic tinha vantagem de posição. Ainda acabou ficando ali na quinta colocação com 185 pontos. E Pain e Loud lá embaixo. Porque caíram cedo com 70. A Loud e Pain com 20 pontos. Red Canis Calunga também na 12ª colocação. E o meio ali tem Easy Game. Pro Game B8. Realmente muito interessante. Será que a Ryze se mantém no topo? Vamos lá.